E vamos falar sobre Santos e Bahia que se enfrentam nesta quarta-feira às 19h na Vila Belmiro pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Santos que precisa voltar a vencer na competição para não começar a ficar olhando para baixo, né? Quem sabe uma vitória o Santos consegue subir algumas posições e dar um pouco de tranquilidade para o torcedor Santista que, olha, está complicado, viu? As notícias dentro e fora de campo são desanimadoras, principalmente a mais recente, né? Envolvendo o caso Bauerman, que está sendo investigado pelo Ministério Público e tal. Então, torcedor Santista que é pelo menos um momento de felicidade que é vencendo o Bahia na quarta-feira. Então, vamos falar sobre a escalação do Santos porque tem novidades, tá? O Odair teve que mexer no time por necessidade, até mesmo o Bauerman já foi afastado, então o Bauerman obviamente não joga. Tem jogadores que estão suspensos, machucados, opção até mesmo do próprio Odair Helm. Então, vamos falar a provável escalação do time do Santos que treinou nesta terça-feira. Também temos a provável escalação do time do Bahia. Vamos passar aqui para vocês, vamos relembrar a tabela, né? A posição de cada time, tanto o Bahia como o Santos, os últimos jogos do Bahia também. Enfim, fica comigo até o final do vídeo que tem bastante informação. E falando em bastante informação, tem o link na descrição que é o aplicativo da OneFootball. Lá na OneFootball você vai baixar, vai selecionar o Santos como seu time do coração e pronto. Você sempre vai ser notificado assim que acontecer alguma notícia do Santos, tem o tempo real dos jogos, na Comebol Sudamericana tem os lances ao vivo. Então, corre para baixar o aplicativo da OneFootball que tenho certeza que você vai gostar bastante, tá certo? O link está na descrição. Bom, antes da gente começar falando sobre desfalques do Santos, até mesmo a escalação que o Odair Helm deve colocar a campo, vamos inicialmente com a tabela de classificação. Para mostrar a importância de uma vitória do Santos diante do Bahia. O Santos está na 14ª colocação com 4 pontos conquistados. O Bahia está na 9ª colocação com 6 pontos conquistados. Por exemplo, se o Santos vence o Bahia, já ultrapassa o próprio Bahia. O Santos chega a 7 pontos, já ultrapassa pelo menos mais uma equipe. Esses aqui, Atlético até o Cuiabá, depende dos jogos dessas equipes. Mais para cima, tem o Inter com 7, vai 7 até o São Paulo que está na 5ª colocação. A liderança está com o Botafogo, 100% de aproveitamento. E na parte de baixo da tabela, só para a gente visualizar, o Corinthians está atrás do Santos, também com 4 pontos. Atlético Mineiro também com 4 pontos. Flamengo com 3 pontos, Goiás, Curitiba e América Mineiro. Mas quero chamar a atenção para vocês, principalmente esses 3 times. Corinthians, Atlético Mineiro e Flamengo. Sinceramente, eu não acho que esses 3 vão permanecer nessa posição. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? É mais importante ainda o Santos somar pontos nesse momento do Campeonato Brasileiro. Para que a gente, depois no finalzinho, não fique fazendo conta em relação a quanto que o Santos precisa para não passar nenhum aperto. Então, precisa já fazer os pontos necessários. Bom, olhar aqui os últimos jogos do Santos, só para a gente relembrar. O Santos foi derrotado pelo Cruzeiro por 2x1. Depois também foi derrotado pelo News Old Boys, 1x0. Vem de uma vitória de 3x2 no América. Vem aí da classificação também em cima do Botafogo. Então, esses são os últimos jogos do Santos. Mostrar aqui para vocês o do Bahia. Calma, os últimos jogos do Bahia. Venceu o Curitiba por 3x1. Vasco também acabou vencendo o Vasco lá no Rio de Janeiro. Então, conseguiu um feito importante a equipe do Bahia, do técnico Renato Paiva. Vem também de uma vitória maiúscula na Copa do Brasil. Enfim, o Bahia, com o novo treinador, está num caminho de triunfos, já que eles não gostam que fale vitória. Mas, enfim, espero que contra o Santos, o Santos que saia vencedor na quarta-feira, tá certo? Mas, vamos comentar aqui, começar a falar sobre a escalação do Santos. Tem aí algumas dúvidas. A gente vai ficar sabendo mais ali na hora do jogo mesmo, né? Vocês sabem, o Santos não divulga relacionados já há um bom tempo. Mas, a tendência é que Michael e Lucas Barbosa fiquem, pelo menos, no banco de reservas. Eles que treinaram normalmente na segunda, nessa terça-feira também. Então, a tendência é que Michael e Lucas Barbosa fiquem à disposição do técnico Odair Helma. Desfalques. Aí, o Santos tem uma lista grande de desfalques, né? O Sandri está afastado, que vai realizar um novo procedimento cirúrgico, um pequeno procedimento cirúrgico, né? Ali na região da face, ele que fraturou, né? Em fevereiro, deu um problema de infecção. Então, ele vai refazer o procedimento para resolver esse problema de infecção. O Luan Dias está num processo de transição, então, ainda é desfalque. Soteudo está se recuperando de uma lesão na posterior da coxa. Inclusive, o próprio Soteudo disse na semana passada que ele deve voltar contra o Palmeiras. Ou, pelo menos, é o desejo dele voltar contra o Palmeiras. Rodrigo Fernandes, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Bauerman, como vocês sabem, está afastado, né? Por conta dessa investigação que está vigente do Ministério Público. Então, nem sabemos se o Bauerman volta a jogar ou não pelo Santos Futebol Clube. E quem volta é o Dodi. Dodi volta de suspensão, será titular nesse time do Santos. E o Marcos Leonardo, né? Eu esqueci de comentar ali nos desfalques, que está com a seleção brasileira sub-20. Dito isso, vamos, então, à provável escalação do time do Santos, que é a seguinte. João Paulo, Gabriel Inocêncio, essa é a novidade. Confesso que gostei. Até venho pedindo aqui, né? Para que o Santos teste o Gabriel Inocêncio, para a gente saber o potencial dele. Se ele pode ser titular, se ele não pode ser o titular. Acho que é importante. Até pensando, quem sabe, numa janela de transferência no meio do ano. Precisa contratar a lateral? Não precisa? Gabriel Inocêncio vai dar conta? Tem que ser testado, né? Então, Gabriel Inocêncio, titular, ao lado do Messias e Joaquim, a dupla de zaga, e Lucas Pires. Lucas Pires mantido no time do Santos. Dodi, Camacho e Lucas Lima. A tendência é que o Dodi fique de primeiro volante. Então, vamos observar se esse posicionamento vai acontecer mesmo, né? Ele jogando com o primeiro volante, o Camacho com um pouco mais de liberdade. Lucas Lima, no meio campo. Ângelo, que é a mudança. Mendoza, Mendoza e David, né? O David entrando na vaga do Marcos Leonardo. Vou dar os meus palpites aqui, tá? Obviamente, palpitar antes da bola rolando, pode ser que eu quebre a cara. Mas vamos falar aqui o meu palpite em relação a essas mudanças do Santos em relação ao último jogo contra o Cruzeiro. Do Gabriel Inocêncio já comentei, né? Joaquim é uma opção, na minha opinião, melhor que Maicon e Luiz Felipe. Então, manteria o Joaquim. Em relação à dupla de volantes do Santos, não sei se eu colocaria um Alisson de primeiro volante para liberar o Dodi. Não sei, né? Não sei se o Alisson está com tempo de jogo, como que está a questão física do Alisson, né? Para aguentar 45 minutos ou mais de 45 minutos. Então, é meio complicado falar sem estar ali no dia a dia do clube, sem ver o Alisson jogar, né? Porque ele quase não joga. Então, é complicado. Mas já era esperado, né? Que o Camacho seria mantido no time. Lucas Lima, espero que volte a jogar bem, que volte a ajudar o meio campo do Santos, né? O Santos, às vezes, até fez bons jogos contra o Nils e contra o Cruzeiro. Teve alguns momentos ali, né? Que conseguiu atrapalhar a vida do adversário, né? Criaram algumas chances, mas que não passaram pelo pé do Lucas Lima. Aliás, só para não ser injusta, teve uma jogada, né? Ali contra o Cruzeiro, que o Mendoza, ele finaliza e o Rafael defende. Que começa, né? De uma roubada de bola do Lucas Lima. Ele dá um cruzamento para o Marcos Leonardo. Marcos Leonardo para o Mendoza. E o Rafael Cabral, infelizmente, faz a defesa. Mas, assim, exceto a essa jogada, o Lucas Lima bem abaixo. Espero que ele seja mais participativo. Em relação ao Ângelo, é aquilo que eu falei para vocês, né? Eu acho que ele deveria mesmo ser titular. O Lucas Braga não vem entregando um bom futebol. Achei o Ângelo, quando entrou, independente do gol, tá? Não estou falando só por conta do gol, mais participativo. Então, sinceramente, gosto dessa opção do Ângelo. O Mendoza também, para mim, vem sendo um jogador que vem me surpreendendo positivamente nesse time do Santos. Com velocidade, vem ajudando na marcação-pressão, né? Vem chamando os jogadores do Santos, né? Aquilo que a gente sempre fala, que às vezes a gente não sente essa vibração. Pelo menos, a gente está sentindo isso do Mendoza. Espero que repita uma boa atuação. E o David, eu acho que é uma opção que agrada ao Odair Helmer. Deixou bem claro isso nos últimos jogos. Vem com mais minutos do que o Bruno Mezenga, que curiosamente era para ser o substituto imediato do Marcos Leonardo. Mas vai ganhar, pelo menos, começa jogando o David. Pode ser que no segundo tempo ele coloque o Mezenga. Vamos ver. Já o Bahia, a provável escalação está aí na tela. O Bahia, que geralmente estava olhando o canal do meu amigo Barbaço, sou mais Bahia, que fala do esquema do Renato Paiva. Renato Paiva, inclusive, porque o Santos queria a contratação dele na última temporada. Era para ser ele ao invés do Fabinho Bustos, mas acabou não dando certo. Mas, enfim, é um esquema de 3-4-3, que ele acaba utilizando. Tem alguns desfalques. O Jacaré não vai jogar. O Jacaré, a tendência é que o Cicinho jogue. Cicinho, o ex-Santos, que chegou a jogar no Santos, jogando ali na posição de ala. E o Everaldo também está com pubalgia e vai ser desfalque da equipe do Bahia. Então, a provável escalação do Bahia aí na tela. Confesso para vocês que imagino um Bahia que pode ser perigoso no contra-ataque. O pouco que eu vi do Bahia nessa temporada, tem jogadores ali que eu acho que no contra-ataque pode dar trabalho para o time do Santos. Vamos ver como vai se comportar o Santos de Odair Helman. Se vai ser um Santos que vai propor o jogo ou se vai dar a bola para o Bahia também para o Santos tentar sair no contra-ataque. A gente já falou aqui várias vezes que o Odair Helman gosta de jogar no contra-ataque. Então, vamos ver como vai ser esse jogo entre Santos e Bahia. Mas é isso, galera. Vamos falando sobre Santos aí. Em meio dessas polêmicas que o Santista não tem, um dia de paz. É impressionante. Mas a gente espera que o Santos nos presenteie com uma vitória na quarta-feira, tá certo? Me fala aqui os palpites de vocês embaixo, quanto você acha que vai ser o jogo. E não esquece de baixar o aplicativo da OneFootball para você receber notícias do Santos no seu celular. Grande abraço para vocês e até um próximo vídeo.